Oi pessoal, vocês estavam me esperando com novidades, né? Pois é, aqui na Glazio Religioso chegou uma grande variedade para a primeira Eucaristia. Olhem para vocês ver, temos esse extensório dourado maravilhoso. Se você não quiser desse tamanho, tem menor, tem vários tamanhos. Olhem a variedade que tem para lembranças, para sua decoração, para o seu afilhado, para o seu sobrinho. Vem aqui na Glazio Religioso, aqui você vai encontrar tudo o que você quer. Venham, venham, venham!